Olá, bem-vindos à EC. Esse é o projeto Indecine. Nesse episódio, nós vamos trabalhar uma cena de gênero cinematográfico, de ficção, voltada para o drama e para a comédia, que seria um dramédia. Se você curtir, ative o sininho e siga o canal. Antes de a gente abordar a situação, abordar o material e trabalhar ela dentro do software de montagem, acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre a ideia de montagem em si, que isso ajuda a gente a trabalhar, a se apropriar desse material, se relacionar com ele. A montagem começa pelo plano, pelo próprio recorte do plano, pela própria decupagem, já no próprio pensamento do roteiro, de uma certa forma, do jeito que você imagina aquela situação sendo contada. E aí você imagina isso em quadros, em planos, quando você lê aquilo. Isso implica na decupagem da situação. Mas o plano em si, que é o que a gente trabalha, o que a gente recebe, ele tem um ritmo, uma organização, uma encenação, uma movimentação entre os agentes que estão em cena, uma aproximação de distanciamento. Isso tudo implica no corte. Isso tudo implica na precisão do que a gente quer colocar onde começa e onde termina a situação. Isso no primeiro ponto. Essa é a grande lição. Depois vem, de fato, a aproximação entre os planos. Se você está numa situação voltada para um cinema narrativo clássico orgânico, por exemplo, em que a decupagem entre o plano próximo e o plano grande aberto faz a densidade e a progressão da cena acontecer, você está trabalhando sobre um lugar específico de construção. Claro que dentro desse lugar específico, plano é sempre plano. Situação é sempre situação, seja documental, seja ficcional, aquilo é um recorte de tempo. Mas, se você está sob essa lógica, você tem que construir a estrutura. E aí a gente pensa na unidade da sequência, que ela se relaciona ao todo do filme. E aí você trabalha a apresentação desses personagens, geralmente, em que ponto eles estão nessa aproximação. Pode ser uma, um personagem que seja, mas em que ponto ele está com o espaço ou com o que o rodeia. Aqui, no caso, você vê a introdução ali de duas personagens se apresentando. Uma chega na casa da outra. Então, é o primeiro ponto. Depois, a introdução do conflito. O que vem ali gerar um atrito para o desenvolvimento da sequência, para o desenvolvimento da cena. E o que esse atrito implica de transformação também e de progressão na narrativa. Depois, o encerramento desse conflito. Que não precisa ser um encerramento com conclusão ou com uma mensagem, um final feliz ou qualquer coisa. Ele é simplesmente uma pequena resolução da situação. Essa unidade de sequência, de alguma forma, ela se relaciona com a própria estrutura do filme, que também pensa a apresentação, desenvolvimento do conflito e conclusão na sua estrutura macro. Então, é como se a sequência fosse um micro do macro. Um espelho dessa estrutura macro, nesse tipo de cinema. Que a gente constrói o tempo, de alguma forma, na montagem. E isso é fundamental para esses dois gêneros. Drama e comédia. O jeito que você trabalha o tempo, o jeito que você trabalha a resposta. O jeito que você trabalha o corpo no espaço. Principalmente para a comédia, é só a gente lembrar desse cinema corporal do Buster Keaton, do Chaplin, depois do Jacques Stach, dentro do espaço. E o que isso traz de construção de comédia também. Volta também o nosso pensamento para dentro do ritmo do plano. Então, tem esse tempo indireto. O que eu quero dizer com o tempo indireto? Se você trabalha dois planos, e aí, no mínimo, dois planos, você trabalha a noção temporal a partir da métrica desses dois planos. De quanto você deixa eles em relação um ao outro. Qual resposta isso dá? Pensa que para o cinema é muito importante a noção de elipse, que é a supressão do tempo. Principalmente na progressão da narrativa, de situação em situação. Você não precisa mostrar o percurso. Você mostra pequenos recortes e aí a gente completa aquilo. O espectador completa aquilo. O espectador pinta um pouco aqueles espaços que não estão contados. Isso é muito importante também em relação ao cinema. Essa construção mútua. Você não didatizar a situação. Você não querer determinar ou fechar demais aquele espaço, aquele universo. Então, se a gente pensa na justaposição, como construção do tempo, numa sequência narrativa indireta, e até como o encadeamento das cenas, também como uma espécie de manipulação desse tempo, a gente volta para essa ideia do que é dentro do cinema. O tempo expandido, o tempo direto e o tempo indireto, que é o tempo construído, através da proximidade dos planos. Ora, se eu estou trabalhando a métrica entre um plano, dois planos próximos, eu estou trabalhando ali a construção desse tempo. Aqui nessa situação, a gente está muito mais voltado para um tempo indireto, onde a proximidade e a dinâmica dos personagens dentro da situação implica na relação entre eles, no que eles vão exprimir, no que eles vão colidir também, dependendo da situação em si. Pensa que essa proximidade e esse distanciamento diz muito sobre o estado das personagens em cena, o momento ali também. Se você está enquadrando o conjunto, é porque o conjunto, de alguma forma, tem uma sensação, tem uma dinâmica. Por exemplo, a cena de introdução aqui, são duas personagens na sala, uma situação introdutória, uma situação ainda de reconhecimento. Então, aquela sala, aquele plano que não se aproxima ainda das personagens, ele tateia elas com um pouco de distância, até chegar depois a troca que o plano próximo coloca, que aí implica um momento de mais intimidade com o rosto. O plano próximo se relaciona muito com o rosto também. Ele vem nessa urgência de trazer a atuação. tão cara ao cinema hollywoodiano, que foi meio papa dessa estrutura, voltar para o rosto do personagem. E isso também coloca a gente, a montagem, como uma percepção muito grande da atuação, nesse sentido. Os pequenos gestos da verdade, da honestidade, no que se diz, no que se fala, nessa sensação do que é verdadeiro ali, verdadeiro no sentido de honestidade do que se coloca. Tem uma, o cineasta Jodorowsky tem uma ideia legal sobre a proximidade e distanciamento do plano, que é assim, se você pensa numa árvore, num parque, num plano geral isso, então você vê a luz do sol, você vê o vento, você vê os personagens correndo no fundo, isso tudo tem um ritmo, uma dinâmica. Se tem um personagem que vem dessa situação, ele está inserido nisso, aquele momento dele faz, ele está inserido nisso. Isso também implica na precisão que a gente vai determinar a entrada e a saída, o corte, qual que é a cena em si. Se a gente vai até aquela árvore que está ali perto do personagem, coloca o nariz na árvore e abre o olho, você vai ver o craquelamento, você vai ver a seiva, a formiga. Isso implica uma outra noção em relação àquele espaço, àquela situação. O plano próximo tem um caráter até, às vezes, revolucionário para a sequência. O detalhe em si, não o plano próximo do rosto. O plano próximo do rosto tem voltado para a emoção. Mas o detalhe tem até um caráter revolucionário no sentido de mostrar algo para o espectador que só você, espectador, e o personagem, às vezes, sabem. Quando na cena da barbearia do Scarface, de 1932, eles jogam as armas quando o policial chega na barbearia e vai ser apresentado ali o personagem do Scarface, que eu não lembro o nome. Eles jogam a arma dentro do cesto e o barbeiro cobre aquele cesto. E só você, espectador, e eles sabem disso. Quem chega na situação não sabe. Da mesma forma, ele acende o isqueiro no distintivo do policial, uma transgressão, e você vê isso no detalhe. Importante também lembrar dessa situação que é construída com começo, meio e fim, com a apresentação e desenvolvimento do conflito e resolução, que existe uma dança entre personagens, muitas das vezes. E essa dança, quando você trabalha mais de um personagem, ela é feita pela conexão do olhar, pela noção de continuidade para a formação desse espaço. Por exemplo, a ideia de raccord, de união dos planos como construção do espaço. E aí, vários tipos de união. Pode ser pelo movimento, o movimento que você faz de uma cena, mas que na junção do próximo plano-espaço parece uma coisa contínua, te dá a impressão de uma coisa contínua. Ou a ideia de você olhar para um outro personagem e ter um contato visual, o que implica na construção do eixo. Aquela noção de 180 graus, do meio círculo, da linha do olhar que você traça entre dois personagens. Muitas vezes, numa situação, é uma dança entre esses dois personagens, que vai sempre se relacionando pelo olhar. E aí os planos se colocam em relação a eles. Se eles se movimentam e esse eixo muda, talvez você tenha que ver isso em um plano conjunto para não criar uma confusão em relação ao espectador. É o que a gente está vendo, uma confusão desse espaço, uma quebra desse espaço não desejada. Porque muitas vezes a quebra é desejada. Você pega, por exemplo, uma situação do Amor à Folha da Pele, do Aung Kauai. Tem uma situação ali no jantar, que os personagens estão em crise, são dois amantes. E aí você vê a conversa, você vê o eixo central do olhar entre eles, de um lado da situação. E aí você vê as duas câmeras de plano e contraplano do outro lado, numa quebra de eixo. Só que como ele delimitou esse olhar num único plano e colocou os dois planos próximos do outro lado, apesar de a gente sentir uma estranheza, essa estranheza é cabível. Ela se faz construir ali e cria uma relação muito grande com o que os personagens estão sentindo. Caso ele tivesse colocado uma próxima de um lado e outra próxima do outro, isso estaria invertido. E os personagens olhariam para o mesmo lugar e mesmo ele tendo traçado o plano geral de uma forma mais inventiva, quebrando o eixo ali, ele mantém o eixo na troca do plano e do contraplano. Nesse ritmo de troca entre eles. Me deixa falar só mais um pouquinho? Eu juro que não é mais o mesmo assunto. Toda vez que eu começo a falar, você me interrompe. Então é muito importante a gente entender essa dança, entender esse lugar da proximidade, do distanciamento, do conflito dos personagens através do olhar e através do movimento corporal. Isso implica em saber quando usar um plano próximo, quando usar um plano mais aberto. Porque você tem essas opções na montagem. Você tem essas opções ali colocadas. Muitas vezes a situação vai, ela segue até um certo ponto e no próximo plano que tem uma outra característica, essa situação é repetida. Mas você tem que identificar na montagem o foco daquele plano, qual parte do texto está construído para o plano específico que você está trabalhando. A partir da ciência, dessa construção, desse entendimento, a gente se pergunta como de fato, então, abordar o material? Como entender o que escolher? Como justapor com precisão? Ou como aproximar os planos de uma forma coerente? E a verdade é que, quanto mais anos você trabalha, você tem uma experiência em relação àquilo, né? Você cria uma intimidade com o próprio processo. Mas também existe o frescor do primeiro momento, tanto em relação ao que se mostra no plano, quanto em relação ao profissional mesmo, né? De ter algumas saídas ali criativas também. E o processo de montagem, ele é feito junto com a direção, né? Claro que você pode trabalhar em separado, e depois se comunicar. Mas a construção do filme nesse momento, ela é conjunta. A direção traz toda a implicação, toda a gana da situação. Você como montador ou montadora tem um lugar mais de percepção de um material que você não participou na realização, né? Que você não teve ali na realização e tem um olhar outro sobre aquilo, né? De entendimento desse ritmo de captação. Na maioria das vezes, né? Claro que uma hora ou outra, a montagem é levada ao sete, mas não é o mais comum. O que também faz a gente olhar para o material de uma outra forma, né? Com uma curiosidade, sempre atento a esse ritmo interno do plano e ao pensamento do que ela vai justapor. A ideia geral dessa parte do processo é acreditar no processo. É trabalhar para o corte se mostrar de alguma forma, né? Para o corte vir à tona. E como chegar nisso? Não é de uma hora para outra que você vai justapor, vai entender que corte você fez. Porque ali você pode estar perdendo parte do processo, você pode estar perdendo um ouro que está escondido. Então você tem que criar uma relação com esse material, você tem que criar uma relação com a cena, uma relação de busca, de investigação, né? Eu, pelo menos, gosto de pensar nisso, assim, nesse lugar da... quase de um detetive em relação ao material. É você precisa trabalhar o processo. E aí, como é isso? É você assistir tudo, sincronizar, fazer os três primeiros momentos. Primeiro, a sincronização do material. Assistir esse material em som e imagem, né? Considerando os dois lugares. Qual... O que foi captado no som, né? A gente vai ver isso. Quais são os planos? Qual o ritmo de cada plano, né? Para isso, a gente precisa aproximar eles, né? As tomadas. Depois disso, você fazer uma seleção desse material e uma aproximação de planos. Que é colocar, por exemplo, todas as tomadas que foram feitas, os takes de cada plano, entender as pequenas diferenças entre eles, né? O que cada um diverge. O que foi sendo acrescentado durante as tomadas, né? O que foi sendo criado. Qual a dinâmica e o ritmo interno que mudou a partir de algumas percepções. Mas também a atuação, né? Que eu acho que talvez seja o grande lugar, né? Acima do movimento de câmera, acima das partes mais técnicas, existe o ator, existe o rosto. O frescor, às vezes. Às vezes, o lugar do início, né? De você fazer a primeira tomada, assim, ter uma dinâmica muito forte. Pelo frescor da atuação. Às vezes, não. Às vezes, ela ainda não chegou ou foi muito afoita. E aí, a coisa vai ganhando uma dinamicidade, uma intensidade a partir da repetição. Lembrar que a repetição é fundamental dentro do cinema, né? Ela trouxe já implicações de linguagem gigantes, tanto no experimental, quanto até mesmo no ficcional, narrativo clássico comercial, né? Aqui, a repetição das tomadas é uma estratégia de criação do ator também, né? De você repetir, repetir, repetir para chegar em um certo lugar sublime ali do momento, né? E percebendo esse gestual. O Kubrick era, por exemplo, famoso por repetir em demasia as tomadas, né? E aí, ele falava assim, olha, não tem nada demais no que... Não é uma coisa, um preciosismo. É só, não tinha chegado ainda onde podia chegar, né? Às vezes, essa percepção da direção de que a repetição traz um lugar também, né? E traz um lugar mesmo na arte do corpo, né? Na arte de se colocar, né? E às vezes, não. Às vezes, é o primeiro. O Spielberg fala. Muitas vezes, eu... Para mim, o que vale é o primeiro. Eu não ensaio o Spielberg, eu falo. Não ensaio o Senna. Eu falo, vamos aproximar esses corpos, vamos criar essa situação e ver qual dinâmica sai. E aí, muitas vezes, sai de cara. Você faz ali uma outra tomada para ter, mas a força está na primeira tomada. Então, a partir do processo, a partir da dinâmica, do diálogo, do entendimento e do que se quer construir com aquilo é que se chega no corte, né? E não de uma forma imediata, né? Não de um lugar. Isso foi feito para ser assim, né? Se foi feito, você vai chegar naquele momento ali, né? Mas precisa entender o material num todo, né? Ter o domínio, o mapeamento desse material. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Curta e compartilhe o canal, se te interessar. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar esse processo de montagem em cima de um material realizado de ficção, que trabalha os gêneros de drama e comédia. E aí, a gente vai entender como, a partir do processo, justapor e aproximar com mais precisão, né? Com mais objetividade. Até. Então, como processo de maturação dos temas que a gente discutiu na aula, vocês podem tentar verificar e analisar a construção do tempo através do corte ou do plano em alguns filmes que a gente colocou na aula, né? Como o garoto do Charles Chaplin e o meu tio, o Jacques Tati. Também o cangaceiro do Limão Barreto. Analisar como é a construção dos planos e a montagem de tempo indireto. E mais, no caso do Tati, no caso do meu tio, como ele trabalha bastante o ritmo dentro do plano e a encenação. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.